Dizê, 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 Dizê Patrick Muniz O mestre do Mandelão Ah, piróia, tu sabe que horas são? Ah, piróia, tu sabe que horas são? Já tá na hora de eu comer teu xerecão Já tá na hora de eu comer teu xerecão Meu piro tá tipo o sino, fazendo din 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 don Meu piro tá tipo o sino, fazendo din 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 don Din don, din don Vou culpar teu xerecão Din don, din don O tempo passa rápido Não sei como explicar Final do ano tá aí Já tá pra chegar O tempo passa rápido Não sei como explicar Final do ano tá aí Já tá pra chegar Já até perdi as contadas que botei pra mamar Já tá perdi as contadas que botei pra mamar Dizê, 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 Dizê Patrick Muniz O mestre do Mandelão O mestre do Mandelão Ah, piróia, tu sabe que horas são? Ah, piróia, tu sabe que horas são? Já tá na hora de eu comer teu xerecão Já tá na hora de eu comer teu xerecão Meu piru Meu piru tá tipo sino, fazendo din 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 don Meu piru tá tipo sino, fazendo din 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 ton Din don, din don Vou culpar teu xerecão Din don, din don Velvet tem fumar teu xerecão É entao, din don serio Alright,ARIUS Life tem fumar teu xerecão É entao People tem fumar teu xerecão 넣 Acting Alpha tem fumar teu xerecão O tempo passa rápido, não sei como explicar, final do ano tá aí, já tá pra chegar O tempo passa rápido, não sei como explicar, final do ano tá aí, já tá pra chegar Já até perdi as contadas que botei pra mamar E perdeu as contadas que botou pra mamar Já até perdi as contadas que botei pra mamar E perdeu as contadas que botei pra mamar